Páscoa com Kinder Ovo é re... ...eita que ele dá uma coisinha para pegar... ...é claro... ...eu acho que é 20... ...eita que ele vai me ajudar... ...que causa a vida da mulher... ...o que fazer? ...ja sei... ...eu já sei... ...eu já sei... ...eu já sei... ...eu já sei... ...eita que ele já está com o nosso... ...eu já sei... ...eita que ele vai parar... ...com çekorar para pegar... ...h..., ...habceram-vos... ...zinho... ... Oh... ... э... Não quero matar os sapatos Caraca, tem vários tiros, meu, no caso não morre Caraca, tem vários tiros Caraca, tem vários tiros Caraca, tem vários tiros . 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 O que é a tinta, por acaso? São bons. São bons, muito bons, na verdade. Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! Olha, olha! Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! Olha, olha! Olha, olha! Olha, olha! Olha, olha!